Olá carinho, como te vai? Eu sou o prof. Leandro Bolivar, sou prof. de espanhol e estou aqui para deixar-te alguns recaditos especiales que os profs e as coordenadoras da Escola Faria Brito han deixado para ti. Espero que te gostem e que os aprovechem o máximo possível neste momento tão delicado em nossas vidas. Espero que pronto nos veamos. Besitos! Eu sou a professora Alessandra Castro, de redação, e eu queria dizer para os meus alunos que vai dar tudo certo. A gente vai passar por esse momento difícil juntos, como sempre estivemos. Oi, pessoal! Pedro Schwab, professor P.E. Tenha que lembre-se que, mesmo após a chuva pior, o sol sempre vai brilhar de novo. Fique forte! Oi, galera! Eu sou o professor Roberto Estabele de Geografia. E essas duas semanas são bem complicadas, né? A gente vai passar por isso. Então, toca aqui, ó. Olá, meu nome é Bárbara, sou professora de língua portuguesa e estou passando por aqui para dizer que logo, logo estaremos juntos. Um beijo! Certos momentos só podem ser apreciados quando você tira o pé do acelerador. Eu sou a professora Elisabeth, de língua portuguesa e redação, e vamos com tudo nessa luta contra o coronavírus. Um grande beijo! Olá, todo mundo! Eu sou a Mandy, professora de inglês. Sim, nós podemos fazer isso. Seja segura! Bom dia! Eu sou o professor Claudio Levy, sou professor de Geografia dos 6 e 7 anos. Eu acho que nós temos que manter sempre acesa a chama do otimismo. Vamos lá, minha gente! Muita força nessa hora! Fala, galera! Aqui é o professor William, professor de matemática da Unidade Barra, passando aqui para deixar meu abraço e meu carinho a todos vocês e seus familiares. Estamos todos juntos, isso vai passar, vamos acreditar nisso. Em breve estaremos todos juntos mais uma vez. Forte abraço a todos! Fiquem com Deus! Olá, bonitos! Aqui é o Claudio de matemática, passando para mandar um beijo. Tudo passa, tudo passará. Já, já a gente está de volta. Olá, alunos, tudo bem? Sou a professora Rosa Maria Lírio, professora de Arte e de Robótica dos 6 e 7 anos. Eu estou passando aqui para dizer para vocês que a melhor maneira de enfrentarmos este momento é termos muita sabedoria, disciplina e, é claro, criatividade. Um grande beijo para vocês! Olá, queridos alunos. Em breve estaremos juntos novamente. Um abração do Moses. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sei que está difícil, eu sei que está complicado, mas a gente não pode desanimar. Vamos continuar juntos, a gente está nessa. Junto, mas separado, em um metro e meio de distância. E, galera, vamos que a gente vai conseguir. A humanidade já passou por coisa pior e a gente está aqui. Abração! Olá, bonitas e bonitos. Tudo certinho? Eu sou a professora Laís Carvalhal. Eu trabalho com língua portuguesa em redação do Faria Brito e vim dizer a vocês que é apenas uma fase. Nós estaremos juntos. Contem sempre comigo. Olá, meus queridos alunos. Meu nome é Rodrigo Zani, sou professora de ciências do Faria Brito Barra da Tijuca e eu vim aqui para dizer que vai dar tudo certo. Nós vamos vencer essa juntos e vamos conseguir superar todos os obstáculos. Olá, pessoal, eu sou Carla Cabreiro, professora de arte. Desejo que vocês passem por esse momento com muita sabedoria, com muito aprendizado, reflexão. Que vocês cuidem uns dos outros, cuidem dos familiares de vocês, da saúde de vocês. Fiquem com Deus. Um grande beijo. Fala, galera. Professor Rodrigo Gil de História, passando aqui pra dizer que estamos juntos. A gente vai superar isso. Tá ok? Continuem estudando, continuem firmes. Grande beijo. Olá, galerinha. Aqui quem fala é o professor de vocês de Sociologia e Filosofia, Rafael. Estou aqui para passar o seguinte recado. Nesse momento, é essencial a participação e o comprometimento de todos para a superação dessa grave crise. E como já dizia o escritor Jean de la Fontelle, toda força fraca se não houver união. Então, um beijo no coração de todos. Olá, pessoal. Meu nome é Gabriel Machado. Sou professor de Educação Física Bilingue. E venho pedir para que todos pratiquem atividade física em casa para fortalecer o sistema imunológico. Grande abraço. Vamos sair dessa. Olá, queridos. Tudo bem? Meu nome é Leonardo. Eu sou professor de Matemática. E em tempos como esse, nada melhor do que fazer da sua vida uma matemática. Soma as alegrias, diminua as tristezas, multiplique o amor e divida-o com aqueles que vocês amam. Tá? Em breve estaremos juntos. Abraços. Tchau, tchau. Olá, pessoal. O Elbert Mouta, professor de Matemática do Recreio, tá? A gente sabe que é uma situação complicada, né? Mas sabe o que a gente precisa fazer para passar o eixo? Se unir. A gente só vai conseguir resolver isso tudo, cada um fazendo a sua parte. Tá? Enquanto com vocês. Abraço. Oi, gente. Eu sou o Gabriel Siqueira, professor de História. E quero dizer para vocês o seguinte. Nós já passamos por várias epidemias ao longo da história. E a humanidade venceu todas elas. Venceremos mais essa. Olá, eu sou a Andrea Miranda, professora de espanhol. Meu recado é para que os alunos acompanhem as atividades pelo Rural Mantenha a sua rotina de estudo. Superaremos essa situação. Beijo. Olá. Estamos passando por um momento difícil, mas em breve tudo isso vai passar. Nós vamos nos encontrar novamente. Por enquanto, fiquem em casa. Nada de beijos, abraços e nem a curta de novo. Tchau, tchau. Oi, meu nome é Isa. Eu sou coordenadora pedagógica do 9º ano, a 3ª série do Ensino Médio. Vamos trocar abraços por sorrisos? E lembrar que o tempo é capaz de curar todas as coisas. E que em breve nós estaremos juntos, nos corredores e nas salas de aula da nossa escola. A saudade de vocês é muito grande. Beijo. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Marcel. A educação política do Brasil. Eu vou dar um beijão para todos vocês. Eu vou recadir para vocês. Eu vou recadir para vocês. Eu espero que vocês estão em casa. Eu vou recadir para vocês todos os dias. E, ó, recadir para vocês todos os dias. Eu vou recadir para vocês. Eu vou recadir para vocês todos os dias. Olá, eu sou a Juliana Moretti, professora de literatura do Ensino Médio. Quero dizer aos meus alunos que nós vamos passar por isso juntos, como sempre estivemos. Isso é só mais um momento difícil em nossa história. Beijo no coração de vocês. Oi, pessoal. Eu sou a Paula, professora de educação. E esse aqui é meu filho? Meu filho. Então, nós estamos aqui para mandar um recadinho para vocês. Que vocês continuem mantendo a rotina de estudo de vocês. E que fiquem em casa seguros com a família de vocês. Tá bom? Não é isso, Davi? Sim. A gente tem que ficar onde? Na casa. Isso. E temos que lavar? Mãos. As mãos. Um beijo. Oi, pessoal. Isso é o Davi, professora de inglês. Estou aqui para te lembrar de que todas as coisas vão estar certo. Então, acredite. Seja segura. Seja forte. Seja em casa. Eu já te esqueço. Ok? Amém. Fala aí, galerinha. Aqui é o professor Emerson, de Biologia. Queria falar para vocês que esse é um momento difícil. Mas a gente tem que estar longe agora para depois estar aberto. Beleza? Qualquer coisa aí, a gente vai se falando pelas redes sociais. E tudo de bom nesse momento aí para todos. Um abraço. Olá, gente. Quem está falando aqui é André Barbosa, professor de Química e Laboratório das Unidades Barra Recreio e Meia. Saudade de vocês. Mas enquanto nós estamos juntos de novo, vamos manter a mente sadia e fazer a nossa parte. Beijo. Aí, galera. Tranquilo. Vai passar, tá? Vamos em frente. Vai passar. Daqui a pouco a gente está junto. Abraço. Olá, queridos alunos. Silvia, orientadora educacional de vocês. Estamos passando por um momento muito delicado e muito importante. Estamos separados fisicamente, mas unidos pelos nossos corações. Vamos seguir as recomendações e os cuidados devidos. E tão breve estaremos juntos na nossa escola, comemorando essa vitória e vivendo momentos maravilhosos de aprendizagem. Um beijo no coração de todos. Oi, this is teacher Rachel, sending you my love and asking you to stay home, please. Be safe. I'll see you soon. Bom dia, meus amores. Eu sou a Natália, professora de língua portuguesa. Estamos juntos nessa. Que não percamos nem a fé e nem a esperança. Porque logo, logo isso vai passar. Cuidem-se. Um beijo. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo, professor de geografia. E nesse momento tão delicado que nós estamos vivendo, vem deixar uma mensagem de esperança. Que logo, logo nos encontraremos. Um grande abraço. Olá, pessoal. Aqui é o professor Santos de Física. Estamos passando por um momento de turbulência. Porém, sabemos que depois da tempestade, vem a bonança. Enquanto ela não chega, a gente deve manter em dia nossas atividades, propostas, uma rotina de estudos, na certeza de que dias melhores virão. Contem comigo para que precisarem. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus. Fala, galera. Eu sou o professor Fabrício Beranhão, professor de matemática. Estejam certos que as dificuldades aparecem, mas estamos aqui para ajudá-los. Um forte abraço. Tchau.